Sufocou a filha até a morte. Começou? Fala verdadeiros, tudo ok? Shafleya Hamed nasceu em 14 de julho de 1986. Ifitikah Hamed, seu pai, e Fahzana Hamed, sua mãe, eram primos do Paquistão que foram forçados a um casamento arranjado, como é de costume no Paquistão. Ifitikah era motorista de táxi no Reino Unido, e apesar de ter escolhido morar no Reino Unido, Ifitikah e Fahzana não aprovaram o estilo de vida ocidental. Dessa forma, então, Shafleya e seus irmãos mais novos foram criados no ambiente hostil e ultraconservador. Quem vos fala é Rikki, e esse é o canal Verdadeiramente. Você caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Verdadeiramente. Todas as sextas-feiras eu trago vídeos de casos criminais, e todas as textas eu trago vídeos diversificados. Esse é o quadro Sexta de Mistérios. E se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família Verdadeiramente. Deixa aqui seu joinha. Vamos para o vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. Uma casa violenta. Com o tempo, Shafleya rejeitou as influências de seus pais, e passou a gostar de sua comunidade local. Enquanto estava na escola, ela fez amigos, prosperou em seus estudos, e o futuro dela, que ela queria, era estudar direito. Infelizmente, Fitchkai e Fasana, os pais dela, não aprovaram a ambição da sua filha e suas decisões do dia a dia. A escolha de roupas de Shafleya era uma fonte frequente de conflitos. Ela queria usar roupa como qualquer outro adolescente. Camisetas, moletões, jeans, saias, casacos de lã. Infelizmente, Fitchkai e Fasana, por outro lado, odiavam as escolhas de moda da filha. E, em uma ocasião, Fasana chamou Shafleya de vagabunda antes de arrancar suas unhas postiças e lavar a tintura de seu cabelo à força. Mas isso era inofensivo em comparação com algumas das outras punições. Os pais de Shafleya eram disciplinadores brutais que batiam nos filhos sempre que eles saíam da linha. Junied Hamed, irmão de Shafleya, foi a única criança que não foi espancada. Durante uma ausência na escola de 11 meses, sua professora, Joanne Kod, telefonou para a casa dos pais de Shafleya e perguntou a Shafleya, abre aspas, Estou preocupada com você. Preciso me preocupar com você? Fecha aspas. Sim, disse Shafleya. Voltando à escola vários meses depois, a professora percebeu um hematoma desbotado no pescoço de Shafleya e um corte nos seus lábios. Shafleya disse à professora que sua mãe a segurou enquanto seu pai batia nela. Foi feito, então, um encaminhamento para o serviço social. Um assistente social a visitou na escola, mas não viu nenhum hematoma, nenhum ferimento e Shafleya tentou minimizar o incidente. Ela estava inflexível de que não queria nenhum envolvimento do serviço social e o arquivo foi encerrado. Os cortes e hematomas de Shafleya não passaram despercebidos na escola. Mas sempre que perguntas eram levantadas sobre a vida da família de sua filha, e Fitticar e Fasana alegavam que as acusações eram resultado do preconceito racial e islamofobia. Essa foi uma tática eficaz. E mesmo quando a polícia falou com Shafleya na escola, ela mentiu e disse que estava tudo bem. Ela estava, na verdade, era apavorada com o que seus pais fariam a ela se ela falasse sobre seus maus tratos. Tentativa de suicídio. E Fitticar e Fasana simplesmente odiavam sua filha. E na primavera de 2003, eles planejaram a punição final. Um casamento arranjado. Eles queriam que Shafleya se casasse com um de seus primos, no Paquistão. Shafleya foi forçado a viajar para o país natal de seus pais e conhecer seu pretendente, que era 10 anos mais velho do que ela. Então, os pais e ela viajaram. Chegando lá, Shafleya, é claro, recusou a aceitar a proposta de casamento. Enfurecidos com a atitude da filha, E Fitticar e Fasana disseram sim para o casamento arranjado em nome de Shafleya antes de roubar o passaporte da filha. Eles estavam determinados a impedir ela de trazer uma vergonha para a família. Shafleya ficou desesperada e tomada pelo medo. Ela não queria se casar de maneira nenhuma com seu primo. Ela queria ficar na Grã-Bretanha e viver uma vida independente, longe da influência de sua família. Incapaz de lidar com a perspectiva de ficar no Paquistão, Shafleya tentou se matar bebendo água sanitária. Embora ela tenha sobrevivido, o alvejante danificou sua garganta, o que tornou difícil para ela engolir. Quando ela voltou em maio de 2003, ela havia perdido uma quantidade considerável de peso. Ela lutava para comer e beber e não conseguia nem engolir saliva. Ela estava tão doente que seu pai chamou a ambulância assim que ela chegou em casa do Paquistão. E ela ficou em um hospital na Grã-Bretanha por várias semanas. Enquanto ela ficou lá, seu pai disse às enfermeiras que ela havia bebido a água sanitária acidentalmente durante uma falta de energia. Ele disse que ela, no escuro, pegou uma garrafa e bebeu pensando que era água. Quando outra paciente perguntou a Chafilé por que ela bebeu alvejante, ela respondeu abre aspas Você não sabe o que fizeram comigo lá. Fecha aspas. O assassinato Quando Chafilé saiu do hospital, as surras e as discussões continuaram a aumentar. O ódio mútuo entre Chafilé e seus pais nunca foi tão intenso. E, em uma noite, a fúria de Ifitkar e Farzana os transformou em assassinos. No dia 11 de setembro de 2003, Farzana foi buscar Chafilé em seu emprego de meio período em um call center. Quando Farzana viu que sua filha estava vestindo uma camiseta, um cartigã com capuz e uma calça jeans justa, ela começou a criticar Chafilé imediatamente. A briga continuou quando voltaram para casa. Mas, em vez de bater em Chafilé como normalmente faziam, Ifitkar e Fazana decidiram acabar com os modos rebeldes de sua filha de uma vez por todas. Enquanto Chafilé estava sentada no sofá, Ifitkar e Fazana asseguraram, impedindo-a de escapar. Durante a luta, um saco plástico foi colocado no rosto de Chafilé e em sua garganta. Ela chutou as pernas com violência, os olhos arregalados de terror. Mas seus esforços não foram suficientes para impedir sua mãe e seu pai. Os irmãos mais novos de Chafilé testemunharam toda a cena. E quando toda essa ação terrível foi cumprida, eles viram seu pai colocando o corpo de Chafilé em seu carro e depois saiu dirigindo à noite. Fingindo inocência Um professor da Grand Sink High School notou a ausência de Chafilé por vários dias na escola e logo depois a polícia começou a investigar. Ifitkar e Fazana alegaram que sua filha mais velha fugiu de casa. Eles também disseram a seus outros filhos para repetir essa mesma mentira se a polícia fizesse alguma pergunta. Uma busca oficial foi lançada no dia 18 de setembro, mas se passaram meses antes que o corpo de Chafilé fosse encontrado. Durante esse tempo Ifitkar e Fazana fingiram ser inocentes durante os interrogatórios policiais e entrevistas com a imprensa. Eles ainda eram os principais suspeitos no entanto. E depois de dois meses de investigação a polícia ficou ainda mais desconfiada. Depois de colocar um dispositivo de escuta oculto na casa dos Hamed os investigadores ouviram Ifitkar falando sobre o sistema jurídico britânico. Ele disse que era impossível condenar alguém sem provas e expressou sua preocupação sobre a polícia encontrar evidências de DNA no carro. Embora Ifitkar e Fazana estivessem claramente escondendo algo ainda havia evidências suficientes para condená-los. Chafelé acabou sendo encontrada no mês de fevereiro seguinte. Depois de uma inundação substancial seu corpo foi localizado próximo ao rio quente em Sindwink um vilarejo a 112 quilômetros ao norte de Winton. Embora a equipe florense soubesse que ela havia morrido sufocada o dano causado pela água significava que não havia impressões digitais no corpo revelando a verdade. A falta inicial de evidências manteve Ifitkar e Fazana fora da prisão por anos. Eles continuaram dizendo que era inocente enquanto a polícia investia milhares de horas na investigação. A descoberta veio quando a irmã mais nova de Chafeléa Alesha Hamed foi presa em conexão com um assalto à mão armada na casa da própria família em agosto de 2010. Foi em uma entrevista à polícia que ela disse ter visto seus pais matarem sua irmã sete anos antes. Alesha Hamed que agora tinha 22 anos e na época tinha 15 anos contou à polícia sobre a noite em que sua irmã morreu. Ela deu detalhes sobre o sufocamento e descreveu como seu pai havia fugido com o corpo. Mas Alesha não foi a única que se apresentou. Uma jovem chamada Shaheen Munir também testemunhou. Ela era amiga íntima de Mevin Hamed outra irmã de Chafeléa. Shaheen conhecia os Hamed porque ela frequentava a mesma mesquita que eles. Quatro anos antes Mevin contou a Shaheen a verdade sobre a morte de sua irmã. Por que Mevin escolheu revelar a verdade para sua amiga não está claro. Mas ela também enfatizou o quão importante era para Shaheen manter a boca fechada. Ela tinha que prometer não contar nada a ninguém. Assim que Alesha se apresentou no entanto Shaheen quebrou sua promessa. Ela revelou o que Mevin havia dito a ela quatro anos atrás em sua descrição do assassinato combinava com as evidências de Alesha Justiça. E Fitchkai e Fasana foram julgados no Shester Crunch Coach no verão de 2012. Não era de se esperar que os outros irmãos de Alesha incluindo Mevin ficaram ao lado de seus pais durante todo o julgamento e se recusaram a dizer a verdade. Mas felizmente as evidências de Alesha e Shaheen foram suficientes para que a justiça fosse feita. No meio do julgamento Fasana mudou sua história na tentativa de evitar ser punida. Ela culpou o marido pelo assassinato e disse que tentou impedir que Shaheen fosse morta. Suas mentiras patéticas foram inúteis e então ambos e Fitchkai e Fasana foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado e sem possibilidade de ser legível a condicional. Shahfleia desapareceu em 11 de setembro de 2003 e foi dado como desaparecida por um professor uma semana depois. Depois de vários apelos de trabalho árduo da polícia para encontrá-la trabalhadores encontraram seus restos mortais decompostos em fevereiro de 2004 seis meses depois e ela foi identificada por seus registros dentários joias e roupas. O juiz disse a eles abre aspas sua preocupação em ser envergonhado em sua comunidade era maior do que o amor a sua filha. Infelizmente tem muitos casos assim que são ocultados ou negligenciados. O que você acha família? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito inscreva-se faça parte da família verdadeiramente deixe o like se você gostou desse assunto desse caso. Muito obrigado família sinta-se abraçado sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.